Confira agora algumas especificações técnicas. Use sua criatividade para criar os mais diversos projetos com esse Arduino Kit Decomendos GBK Robotics. O Arduino Kit Decomendos GBK Robotics, como o próprio nome já diz, é para você que quer criar projetos, que necessitam de ecomendos complexos. Então você criará seus projetos sem complicação. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.